17 de setembro de 2021, 99º aniversário do fundador da nação e do herói nacional. Homenagear o combatente pela independência, reverenciar o legado político do primeiro presidente de Angola, recordar o fundador da nação, enaltecer os ideais revolucionários de um herói, contar a história do homem e o seu contributo pela conquista e liberdade de um povo, lembrar a trajetória política do estadista africano para a edificação dos pilares da liberdade, celebrar o contributo do humanista pela paz em África. 17 de setembro de 2021, comemoremos o dia do fundador da nação e do herói nacional, sob o lema, com os ideais de neto, honremos a pátria angolana. Governo de Angola. E aí Obrigado.